Olá corretores, eu estou aqui com Lauro Barreto, ele é diretor regional de Itaubaté. Lauro, nós estávamos aqui conversando um pouco, trocando um papo antes de começar aqui a entrevista e você mostrou esse sentimento dessa 17ª edição, conta para os corretores das novidades, como o parque gastronômico, as palestras, tudo o que está acontecendo, qual é esse sentimento que o corretor está aqui, que ele vai vivenciar? Olha Camila, o que eu acho que todos nós, corretores, congressistas, nós também da equipe de apoio, nós aqui que estamos trabalhando, enfim, todos que estamos envolvidos, estamos com uma palavra de surpresa, de alegria, de contentamento, de vitória. Nós os corretores de seguros, ao longo dos anos, vem se constituindo um profissional muito especial, dentro da vida das pessoas e o nosso congresso tem que ter essa máxima mesmo, momento de congraçamento, momento de crescimento e também buscando cada vez mais o profissionalismo. A gente não pode deixar as coisas acontecerem simplesmente, nós precisamos crescer. E o congresso, ele tem essa máxima, faz com que a gente cresça, né, e encontrando pessoas. E eu estou realmente encantado. A palavra que eu te falei ainda há pouco é esse encantamento. Por quê? Porque tudo o que está acontecendo é fruto de todo esse trabalho, de meses de trabalho, que você, juntamente com toda a equipe de organização, vem trabalhando, né, incessantemente, nosso presidente Camilo e toda a equipe, né, da executiva e nós, dos diretores regionais, também dando apoio, trazendo os congressistas. Estou super feliz que a minha regional trouxe um número recorde de participantes, assim, vitória também de todo esse trabalho, resultado de toda a nossa gestão. Então, é uma soma de situações que deixa a gente bastante satisfeito, bastante encantado e com o dever cumprido. Acho que essa é a grande máxima. E para os corretores que não puderam vir ou perderam essa oportunidade por algum motivo, qual o recado que você deixa para eles? Olha, Camila, nós temos um compromisso de Conec daqui a dois anos. Não percam, porque eu acho que o crescimento é constante. Nós vivemos isso, o mundo está cada vez mais rápido, com toda essa questão da comunicação, essa agilidade do momento, nós não podemos ficar parados. Nós todos, né, nem no fruto de toda essa minha idade já, de todo o tempo que eu já percorri no seguro, eu tenho plena consciência de que eu não posso ficar parado. Eu tenho que aprender, 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 para empreender, empreender, empreender. Essa é a grande convite. Nós sabemos que muitas pessoas ficaram na lista de espera, nós sabemos que muitas pessoas chegaram na última hora, poxa, não dá para uma vaguinha aí? Não, não dá. Então, que se programe, que daqui a dois anos valorize esse momento, que é um momento especial, é o nosso momento, o momento do corretor, é o seu momento profissional. Não esqueça, marca na agenda, daqui a dois anos, para estar conosco aqui no Anhembi. Tá certo, Lauro. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a todos os corredores que estão nos acompanhando. Eu sou Camila Correia para a TV 5 Horas.